É, meus amigos, quando dizem que qualquer coisa pode se tornar uma arte, acredite, é verdade. E não, você não viu errado a capa desse vídeo. Realmente tem uma história muito estranha por trás dessa música. E se eu falar pra ti que essa letra pode ter um significado muito mais profundo do que parece? Fala, galera! Andrezão aqui na área e eu tava dando uma lida nesse livro aqui. É um livro fantástico pra quem é fã dos Beatles ou pra quem quer conhecer a banda. E que, aliás, tem link na descrição pra você comprar na Amazon. Olha só que legal! E aqui eu li umas informações bem... como é que eu posso falar? Peculiares. Senta aí que lá vem a história. Tá, primeiro, pra quem não tá contextualizado, eu tô falando dos Beatles. Que foi uma banda formada nos anos 60 e que lançaram clássicos absolutos como Here Comes the Sun. Só que no ano de 68, eles lançavam um disco que ficou conhecido como o álbum Branco. Ah, e que foi um divisor de águas na carreira deles. Porque no ano anterior, eles tinham lançado o álbum Sgt. Peppers, que era um álbum complexo, músicas com instrumentações inteligentes, temas transcendentais, uma capa cheia de coisas escondidas e tudo mais. Aí, quando o público tava esperando algum outro lançamento tão extraordinário quanto o Sgt. Peppers, os Beatles apareceram com um álbum branco. Que, pra falar a verdade, é como se eles quisessem ter feito justamente o oposto. Capa multicolorida? Nah, vamos deixar ela totalmente branca. E os temas das músicas? Ah, vamos falar sobre cowboys, chocolates e, no caso desse vídeo, sexo na estrada? E, meus queridos, essa música foi composta pelo Paul McCartney, que era o baixista dos Beatles, só que acabou sendo creditada junto com seu parceiro, John Lennon? E que, aliás, o John ficou putasso com essa música. Calma que eu vou explicar. Primeiro que a letra dessa música contém, basicamente, só dois versos? Que são eles. Por que nós não fazemos isso na estrada? E ninguém estará nos vendo. E que eles ficam se repetindo a música inteira. E, bicho, os Beatles eram profissionais em escrever poucos versos que se repetiam o tempo todo. O principal exemplo é a canção I Want You, She's So Heavy, que já tem vídeo aqui no canal sobre ela. Tá, agora, de onde que o Paul McCartney tirou essa ideia maluca? Em fevereiro de 68, os Beatles foram pra Índia. Fazer o que na Índia? Bom, é... meditar. Aí, num determinado dia, o Paul McCartney tava... meditando? Eis que, do nada, ele viu essa cena aqui, ó. Uma macaquinha tava bem de boa e, do nada, aparece um macaquinho e cruza com ela em três segundos. Depois, para e vai embora e finge que nada aconteceu. E detalhe, tinha uma galera junto com o Paul McCartney assistindo essa cena. Daí o Paul teve uma reflexão bem profunda, até, sobre isso. Meu, os animais não tão nem aí, né, bicho? Eles não se preocupam com a formalidade que as pessoas têm e muito menos se importam com a opinião alívia. O que que os seres humanos também não podiam ser assim? O que que nos torna diferente deles? Só que, no fim das contas, existem duas interpretações plausíveis pra essa letra. A intenção pode ter sido a de um chamado libertário? Ei, vamos ficar pelados e fazer sexo em público? Ou a de propor uma questão realmente profunda sobre o que separa os humanos dos animais? Ei, por que humanos já nascem com essa sensação de pudor? O que nos torna ímpares? Será que o Paul McCartney tá induzindo a gente a ser como animais? Hum... Numa entrevista lá no ano de 68, o Paul disse isso aqui, ó. Eu nunca escrevo uma canção e digo, ok, essa aqui vai ser sobre alguma coisa específica. A letra acontece. Só isso. Não tento falar sobre nada sério. São palavras que se encaixam na música. E você interpreta como quiser. Hum... Que estranho o Paul McCartney falando isso, porque ele foi o mesmo cara que disse isso aqui. Que no caso aqui, ele ia tocar Here Today, que é uma outra música que não tem nada a ver com o assunto. Eu só falei pra... Na real não sei porque que eu falei isso. Tá, agora que a gente sabe que essa música foi inspirada em macacos transando, por que que o John Lennon ficou pistola com ela? Na verdade, o John Lennon gostava dessa música. Acontece que ele ficou puto da cara pelo fato do Paul ter gravado ela sozinho. No caso, só com a ajuda do Ringo Starr. Numa entrevista lá no ano de 1980, um jornalista perguntou sobre Why Don't We Do It In The Road? E o Lennon disse isso aqui, ó. Essa é do Paul. Ele até gravou sozinho em outra sala. Era assim que as coisas aconteciam naqueles dias. Entramos e ele gravou todo o disco. Ele tocando bateria, ele tocando piano, ele cantando. Talvez ele não conseguisse romper com os Beatles. Na verdade, eu não sei o que era. Mas eu gosto dessa música. Ainda assim, eu não posso falar pelo George. Mas sempre ficava magoado quando o Paul fazia alguma coisa sem nos envolver. Mas, no fim das contas, era assim. Agora, por que o John Lennon gostava dessa música? Primeiro que no disco que essa música tá, que é o álbum branco, existem outras faixas que foram escritas pelo John Lennon e que são bem parecidas com ela nesse sentido. Como, por exemplo, Gear Blues. Revolution One. E essa outra música aqui que tem um nome bem grande. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa um like e se inscreve no canal pra ficar legal. E eu te vejo num próximo vídeo. Forte abraço. Testa lança.